Música A solução é a educação, educação, viu? Música Música Um encontro muito importante, Clara Nunes e Cibuca. Num forró que faz qualquer um dançar Feita de Magalha impact arrumar o turno Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Tinha uma mentinha do campo da rua, com a mulher eu e as animais Música 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 Se a gente colocar a nossa ofenhação Música Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Música Pra gente colocar a nossa ofenhação Vai dar tudo certo Música